Olá pessoal, hoje vamos falar sobre uma das frutas mais populares e queridas, a maçã. Além de ser deliciosa e versátil, a maçã é repleta de benefícios para a nossa saúde, você sabia? Vamos descobrir juntos hoje como essa fruta pode fazer maravilhas para o nosso corpo. Fique até o final e saiba por que você deve incluir a maçã na sua dieta diária. As maçãs são uma excelente fonte de vitaminas e nutrientes essenciais. Elas são ricas em vitamina C, que é crucial para o fortalecimento do sistema imunológico, ajudando a combater resfriados e outras doenças. Além disso, a vitamina C é um poderoso antioxidante, protegendo nossas células contra os danos dos radicais livres. Mas os benefícios não param por aí não, viu? As maçãs também contêm fibras dietéticas, principalmente na casca. A casca são fundamentais para a saúde do nosso sistema digestivo, ajudando a regular o trânsito intestinal e prevenindo a constipação também. Elas também promovem a sensação de saciedade, que pode ser um grande aliado para quem está tentando perder peso, viu? Ou manter uma alimentação equilibrada também. Outro nutriente importante presente na maçã também é a pectina, uma fibra solúvel que ajuda a controlar os níveis de colesterol no sangue. Consumir maçã regularmente pode contribuir para a redução do colesterol ruim, diminuindo assim os riscos de doenças cardiovasculares. E não podemos esquecer também os benefícios para o nosso cérebro, viu? Estudos sugerem que as maçãs podem ajudar a melhorar a função cerebral, proteger contra doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer. Isso se deve aos antioxidantes presentes na fruta, que ajudam a combater o estresse oxidativo no cérebro. As maçãs também são ricas em vitaminas do complexo B, como a B1, a B2, a B6. Essas vitaminas são essenciais para o metabolismo energético, ajudando a transformar os alimentos consumidos em energias. Além disso, elas são importantes para a saúde da pele, dos olhos e do sistema nervoso. E para aqueles que se preocupam com a saúde bucal, a maçã também pode ser uma grande aliada. Martigar maçã estimula a produção de saliva, que ajuda a limpar os dentes e reduzir a formação de cáries. Claro, isso não substitui uma boa escovação, mas pode ser um complemento interessante para a sua rotina de cuidados bucais. Agora, você já viu todos esses benefícios? Que tal incluir uma maçã no seu dia a dia? Você já pode consumi-la in natura, em suco, em salada ou até mesmo assada com um pouco de canela. As possibilidades são inúmeras e os benefícios são imensos. Então, pessoal, essa foi a nossa dica de hoje. Espero que você tenha gostado e que agora se sinta ainda mais motivado a consumir essa fruta. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com seus amigos. Até a próxima! Victor Horta na Varanda está aqui para te ajudar. Qualquer dúvida, deixe aí no comentário que eu estou aqui à pronta entrega para te responder. É nosso WhatsApp para mais dúvidas, também está passando aí embaixo com o ddd61-98287-9416. Até a próxima! E um grande abraço!